Chegou o seu momento de conhecer Minha mansão Pode vir cheia de fogo Que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim Vem fazendo a posição Vai ganhar só socadão Então faz a posição É tapão no teu bundão Então faz a posição É tapão no teu bundão É tapão no teu bundão DJ Pauli de novo Chegou o seu momento de conhecer Minha mansão Pode vir cheia de fogo Que eu já tô de pau durão Novinha vai bem assim Vem fazendo a posição Vai ganhar só socadão Então faz a posição É tapão no teu bundão É tapão no teu bundão DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo